Hoje nós vamos falar de interesse artístico, de sobrevalorizar e opraciar manifestações artísticas e desenvolver sensibilidade para ver beleza em suas diversas formas e linguagens. Favorece o desenvolvimento de formas de expressar ideias, pensamentos e emoções. O interesse artístico é parte da competência emocional de abertura ao novo, estar aberto a novas ideias, a novas experiências, que é uma competência muito importante para quem está em fase de aprendizagem, ou seja, qualquer ser humano da Terra, né? Se você quiser ajuda para trabalhar competências socioemocionais com as suas crianças, eu vou deixar um link valioso aqui na descrição.